Nossa senhora, o negócio aqui, o prato é assim, gente, ó Tá vendo? Rapaz, aqui a coisa é luz, tá bom? Olha, menino, x tudo Hoje é seu dia Limão, 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 limão Nossa, banquete, galera Ketchup, ketchup Ketchup na cabeça agora Pimenta, pimenta, vinagre Uuuuh, menino Nossa senhora Olha, olha que coisa Caraca Isso é doido Fala, galera, estamos aqui pra mais um vídeo no canal Galera, hoje é um dia especial Muito aqui pra mim e também Pro meu irmão, principalmente pro meu irmão, cara Aí, ó, tá aí, ó Vixe Maria, calma aí É o Ibama Olha, rapaz, o cara Passando de barca ali, mais ou menos, 300 km por hora É um montão que encosta na água E hoje, galera, um dia muito especial Também pro meu irmão, aí, ó, aniversário dele hoje 20 anos, não é não, Romero? 21 20 anos Galera E hoje também tá aqui com nós, aqui Tá uma ventaninha danada aqui Marcos Coelho É, Marcos Rogério O famoso pitinho E o Gustavo tá aí também Galera, qual o objetivo de hoje? Olha só, vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha a bitela que nós vamos assar aqui Pra comemorar o aniversário do meu irmão aí, ó Estilo pesca selvagem aí, beleza? Uma super tilapia aí, ó Que é a gente pegando lá na Aquabel E aproveitar, vou deixar o link do canal do Preti aí, né? Desse que está no vídeo aí, galera E dá aquela moral pra ele lá, beleza? E hoje, aqui, ó Vamos assar a tilapia aqui Vamos cavar um buraco Colocar um pouquinho de carvão E colocar uns gravetos aí Pra gente assar essa tilapia aí, beleza? Galera, essa raiz aqui, ó É dessa árvore que já tá morta, tá vendo? O melhor lugar que a gente achou, tá vendo? Morreu tudo já Já era, secou Já tem muito tempo já Ela ainda tá em pé aí Não sei como E nós vamos assar a tilapia aqui Que é o melhor lugar que tem aqui pra assar, beleza? Vamos botar o carvão Vamos cavar o buraco aí Vamos cá são as Os ganchinhos depois Botar a tilapia na grelha E comer a tilapia depois aí Vamos filmar tudo pra vocês E é isso aí Vai acompanhando a gente aí E vamos comemorar o aniversário do Romério aí, ó Isso aí Fazer um bagulho doido aqui pra comer aqui agora Aí, galera Olha a tilapia bruta Vou botar a sacola aqui pra depois a gente pegar Olha o tamanho da tilapia Deu nove Um quilo e novecentos e cacetada, galera Muito grande A tilapia que o Gustavo pegou na tarrafa aí, ó Bruta, hein? Olha só Cê tá doido Grande demais, gente Vamos limpar a bichona aqui Enquanto meu irmão faz o negócio lá Tá um pouco congelada Vamos limpar ela aqui Pra gente botar a passar Olha Rapaz O tamanho desse escama Só a escama dela é o tamanho dos peixes que eu pego Bruta mesmo, gente Rapaz, esse aqui assado deve ficar bom demais Olha o tamanho dessa tilapia Muito top mesmo, hein? Né, Gustavo? Rapaz Galera, essa tilapia aqui Se vocês não viram ainda Eu não sei se eu vou postar o vídeo antes ou depois Mas essa tilapia que o Gustavo pegou Ela Lá na Aquabel Numa tarrafa, cara Vem um bago africano Vem uma tilapia pequena E vem essa monstra aqui, cara Muito grande, velho Muito gigante essa tilapia Olha E nós vamos na sala aí hoje Pra comemorar aí o aniversário do meu irmão aí, ó Show de bola, beleza? Vai acompanhando a gente aí Agora a gente mostra pra vocês aí Passa a passa aí De fazer essa aventura aí Beleza? Aí, galera Tá pronta a bichona aí, ó Show, hein? Olha o tamanho Você tá doido, hein? Bonito demais, vai 2,9 kg e pouco 1,9 kg e pouco Quase 2 kg, gente A bruta Beleza? Vamos lá até rechear a bicha agora Temperar ela E botar pra açaí Beleza? Pra gente comer Esse peixe magnífico aqui, ó Vamos lá? Aí, ó Meu irmão já cavou o buraco aí, já Pra gente Olha só Rapaz, eu acho que vai ter que botar um pauzinho aí, Romero A bichona tá temperada Galera Meu irmão, ele é melhor no tempero do que eu Hoje ele vai temperar a bichona aí pra nós aí, beleza? Ele é fera no tempero Toda vez que nós íamos fazer quando nós íamos moleque Ele que sempre temperava aí os peixes aí pra nós comer E sempre ficava excelente, beleza? Não é não, Romero? Isso aí Ó É doido Prontinho já Pra temperar aí Vou pegar os temperos aqui Os temperos que nós trouxemos aqui, ó Olha só Tem o óleo, né? Ketchup O sal E vem sazon Tomate Que não pode faltar A cebola O pimentão Pra rechear o peixe aí E o limãozinho aí pra nós aí, beleza? Pra gente rechear essa maravilha aí Vem aí pra nós comer Vai acompanhando aí Que a gorinha Vai ter De lá pra assada aí E recheada por dentro também Que fica excelente, beleza? Caramba, que facão cego Aí nosso amigão Romero aí Botando esse carvão aí, ó O gatinho tá pronto Cadê? Não é Olha aí, galera Olha aí, gente, ó Estamos salgando o bicho aqui Dá um temperinho Dá um gosto nele Tô acendendo fogo aqui Tá difícil, hein? Galera Foi duas horas só pra tentar acender esse fogo aqui Porque tá ventando demais E meu irmão vai temperar aí, ó Como é aniversário dele Vai ter a honra de temperar Que ele é bom Melhor que nós tudo junto aqui Ele vai colocar um tomatezinho aqui dentro Olha só Isso, caroto Tá recheando a bicha aí Tem cebola também, tá Romero? Cebola, pimentão Vai colocar um tomate aí Olha como é que tá ficando bonito aí por dentro aí, gente Eu tô controlando o fogo aqui Isso O fogo tá acendendo ali Fizemos os ganchinhos pra colocar A grelha aí, ó Tá aí O Marcos tá de olho e pronto pra comer Com natividade E meu irmão tá recheando ali Beleza? Vai acompanhando a gente aí Pimentão aí, galera, olha Em rodelinha Ai, que gostoso Você tá doido Tô com vontade de comer ele cru Ô, desgrama Rapaz Jogar mais uma camada de tomate agora Pra poder rechear bem, né Tem a cebola também E o negócio vai ficar bom, galera Vai acompanhando a gente aí, ó Domingo Aí, galera Já preparamos tudo aí O peixe tá bem recheadão aí, ó Tá na brasa Gustavão tá soprando aí Pra acender o fogo, ó E agora vamos agarrar aí Até ficar pronto aí Vamos lavar as coisas ali Colher as sacolas aí Que ficam em redor aí Fazer a limpeza certinho Pra deixar tudo preparado Pra nós comer, meu filho Vou encher a barriga aí E depois vai dar preguiça, né? Deixar tudo preparado E depois só pôr cá fora, não, Gustavo? Não, pô, vai ficar aqui Ei, Diego Gostava aí Show, e o Marcos aí, ó Vai experimentar o peixe Primeira vez na vida Não como peixe Mas esse daí, ó Vou experimentar Ketchup E é isso aí Isso aí Agora vamos esperar Entendeu? É o que todo mundo espera Viramos um lado aí já, ó Um lado aí tá assadinho já Meu irmão fez uma salada aqui Tá terminando a salada aí, ó Pra gente comer Enquanto a gente espera o peixe E depois vamos fazer uma salada Pra botar em volta do peixe aí Nós comemos o peixe Comemos a salada também Um lado aí, ó Olha só Que coisa Gostosa aí, gente Olha só que coisa incrível É isso aí Ele tá ali, ó É isso aí, gente, ó Deixar o link do Instagram aí Do canal Colocar uma fotinha aqui Do peixe lá Do negócio aqui Depois vocês vão lá e curtir O link tá aí na descrição aí Depois vocês vão lá, beleza? Rapaz, eu nem tinha lembrado, galera É isso aí, galera Meu Instagram também Nada descendo o vídeo aí, ó Galera Tá pronto aí, ó Peixinho aí queimado aí Mas não, vamos comer assim mesmo Tá queimado não, galera Porque a pelezinha fica assim mesmo Olha só que coisa luxo aí, ó Sem papel alumínio Fica desse jeito aí, né não, Romero? Sim Manda ele pra dentro Olha a salada Show de bola Os limão tá aqui Cadê o limão? Cadê o limão? Aqui Tem limão aqui, ó Vamos colocar o peixe aí Tem ketchup também pra comer Olha só que fácil, né? Nossa Caraca, velho Vamos experimentar, né? Sobrou... Ah não, tem um sal, né? Esse ficou meio... Tem um sazão ainda Hum... Tem um sazão ainda? Uhul Cadê? Limão, né? Hum... Limãozinho aí Vamos ver Tá dentro da sacolinha Aí, vê que era a sacola ali Vê se ele monta ali dentro Hum... Tá bem salgadinho, Romero Deixa eu ver por dentro É Tá não? Tá, irmãozinho aqui Quem quiser Eu quero um banho de limão Hum... Coisa luxo, hein? Vai lá, Romero Você... Vamos ver Eu já meti a mão aí já Mas você tem um privilégio De experimentar primeiro aí Já comi Mas você tem um privilégio De experimentar primeiro Esse aí Nós somos assim Caramba, galera Olha que coisa luxo Tem uma pelinha aqui Que eu gosto, hein, velho Pelinha Nossa, tá quente, hein? Nossa, Romero Vai aí Nossa senhora Calma aí Você merece, cara Você merece Calma aí Hoje é seu dia Feliz aniversário, Romero Limão, 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 limão Limão? Nossa, banquete, galera Ketchup, ketchup Ketchup na cabeça agora Ketchup Pimenta, pimenta Vinagre Uhul, menino Simorinha Nossa senhora Olha, olha Olha que coisa Olha Caraca Você é doido Coisa top, né, velho Botei um espinho aqui Não Você é doido Caiu no chão Ai, meu Deus Caiu no chão Deu cinco segundos Três segundos É cinco agora É cinco agora? Aumentou 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 É regra de três segundos Caiu no chão Você come rápido Não tem problema Não tem problema Aí o Marcos aumentou Pra cinco aí, ó Vamos lá, Gustavo Pode comer Ah, será que pode comer não? Pode comer Hum, velho Tá aí, galera Peixinho assado Em comemoração O aniversário do Romério Ó, vinte anos Hoje Vinte aninhos E aí, Marcos Como é que é aí, cara? Sério mesmo? Você nunca tinha comido peixe assado, não? Não, assim não Assim não? Eu não como peixe, não Sério? O que você achou? Bom, cara Bom mesmo, né? Gustavo já tá comendo aí já Show de bola, galera Nem fala comigo, não Nem fala comigo, não Também vou comer um pedacinho aqui, ó Limão, limão, limão Nossa Aí, galera, ó Sanduíche de peixe Tomate Cebola Peixe Pimentão E ketchup Joga um pouquinho aqui em cima, Romério Oi? Limão Ah, moleque, ó Sanduíche de chega Adoro, né? Joga o limão aí Nossa senhora Aqui, ó O negócio aqui O prato é assim, gente, ó Tá vendo? Ah, rapaz Olha Aqui é coisa luz, tá bom Olha X tudo Menino, X tudo Sério, dois Meu, meu, é Olha Olha só, gente, ó Nossa Sério Gustavo, hein? Hum, hum Daí eles são voagens mesmo É isso aí, galera Espero que tenham gostado do vídeo aí Se inscreve E dê pro like E é nóis, tropinha É isso aí, galera Espero que tenham gostado do vídeo Fica com Deus Eu vou comer meu peixe aqui E é isso aí Só vai dar os próximos vídeos Espero que tenham gostado aí E até o próximo Fui Tchau, tchau